A dança da valsa da prenda jovem é um dos momentos especiais do evento. Estamos emocionados, a nação merece, que até dançada, agora precisa do mundo. Não importa sua estampa, é do corpo ou natureza, sabemos que cada prenda nos traz como querida. Raiz, cultura e beleza. E agora... Mas tem o momento da apresentação de cada menina-moça à comunidade presente no evento. A patronagem destacou a volta da realização da prenda jovem. Depois de tanto tempo, por causa da pandemia, conseguimos fazer um baile, um sarau da prenda jovem. Música Música